Música Quem deixou todas essas plantas sobreviverem? Finalmente no ponto! Sempre levemente com um beijo antecedência! Pode se mexer, me esconde dificultados na minha cabeça. Ha, que fascina! Pode! Tch, 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 tch! Olá, surpresa! Eu estou escondido! Eu não me ensino só pra você Só vai comer até você morrer Lúvia, essa quase ficou minha cauda Ei, shhh, peita o rato Já que eu acreditei, é isso Please lifto